Música São Paulo para Cambuí Moral aí Isso está chegando de Atibaia Atibaia, São Paulo, viação Atibaia Vou pegar esse pássaro marrom Provavelmente chegando de viagem também Joinha, valeu Expresso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro Horário das 16h45 Vou pegar aí mais um pássaro marrom chegando Serviço seletivo da MTU Mais um outro chegando aqui também E agora é um Águia Flex Saída 10h do Rio de Janeiro Vindo aqui para São Paulo Está acabando de chegar aqui em São Paulo Olha lá, ganha mais de olhinha Valeu Santa Cruz Viação Cometa E se está chegando Provavelmente deve ser de Campinas E agora mais um Viação Cometa aí Um DD São Paulo para a gente de fora Minas Gerais Vamos pegar o Irizar da Aviação Cetro Com a pintura Retro Vem mais de olhinha aí Bom, tijo Bom tijo Com vocês aí Com vocês aí Um DD da União Buscar São Paulo para Governador Valadares Minas Olha o G8 Olha o G8 da Arte Transporte São Paulo para Salvador Via Guanambi Olha o Mural que deu São Paulo a Jundiaí Via Bandeirantes Viação Cometa Saída 17h E vamos com o Marco Paulo G7 Da empresa da Nubia Azul De São Paulo para Tambau Viação Cometa São Paulo para Águas de Prata Águas da Prata Viação Nordeste São Paulo para Brasília Via Goiânia Alô Rode Rotas São Paulo para Goiânia também Moralzinho aí Vamos com o Pássaro Marrom De São Paulo Guaratinguetá Agora no Serviço Metropolitano São Paulo Suzano 214 TRO Vamos aí com o Trio de Pássaro Marrom Mas um ficou lá atrás Esse primeiro é São Paulo Pindamonhangaba E esse São Paulo São José dos Campos É daquela moral com o motorista Aí o outro ficou lá atrás Prascabana São Paulo Prascabana São Paulo Esperar o pessoal da Soussicam fazer a conferência ali Terminaram os dois ao mesmo tempo Terminaram os dois ao mesmo tempo São Paulo Araraquara Saída 17 horas de viação Cometa Aí o Alô Tem aqui São Paulo Jacareí Pássaro Marrom E o Rápido Fênix São Paulo Águas de Lindóia Ganhando mais uma moral aí Valeu Pega aí viação Santa Cruz De São Paulo para Mococa Via Campinas Tá vindo um lirabuzo ali E um cometa e mais um pássaro marrom São Paulo em Dayatuba E a Sorocaba E a Sorocaba E a Sorocaba Irizá I6 E aí de São Paulo para Rio Verde Mais um pássaro marrom Esse com destino a Campos do Jordão Ao fundo ali Vindo um G8 Da Novo Itapemirim E aí E aí Chegando de viagem Chegando de viagem agora De Rio de Janeiro para São Paulo Mais um pássaro marrom Mais um pássaro marrom Chegando de viagem Vou pegar aqui Esse viação cometa São Paulo Campinas Via Bandeirantes Mais um joinha do motorista Mais um joinha do motorista aí Autoviação Cambuí De São Paulo para Cambuí Olha a coisa mais linda Com vocês o G8 da 3 Estrelas São Paulo para Trindade e Goiás E vamos com Irizá I6 Da Lirabus São Paulo Rio Claro Prefixo 14106 E aqui iremos encerrar O nosso vídeo de hoje O vídeo de movimentação Aqui na rodoviária do Tietê Com o Expresso do Sul Rio de Janeiro São Paulo Saída às 10h30 Lá do Rio de Janeiro Chegando agora aqui em São Paulo Falou Espero que vocês tenham gostado aí E espero que vocês tenham gostado aí